O que é o Papo de Marcenaria? Eu fui criado em uma família de descendentes de italianos Que vieram do interior de uma cidade aqui do estado Do interior do estado, uma cidade chamada Itarana Cujo meu avô, o patriarca principal da família por parte da minha mãe Seu Alberto Rizzi, meu saudoso avô Alberto Rizzi Ele era marceneiro, ele tinha marcenaria na cidade de Itarana Mas meu avô era marceneiro e depois veio pra capital Veio pra capital não, veio pra Grande Vitória Uma cidade aqui mais do centro do estado E por questões que ele deixou a marcenaria pra trás lá Ele se desfez da marcenaria, ele virou pedreiro E nessa família do meu avô, de 12 filhos junto com a minha avó Ana Rizzi E minha mãe, minha mãe casou e foi morar num terreno No quintal desse meu avô, era um barraco grande que era a família do meu avô morava E ele construiu um outro barraco pra minha mãe morar E aí nasceu, nasceram meus irmãos e eu Hoje nós estamos em cinco E o meu gosto por marcenaria surgiu daí Meu avô veio marceneiro de Itarana Virou pedreiro Na Grande Vitória, numa cidade chamada Cariacica E eu nasci num barraco no quintal Que era uma outra obra construída no quintal Do terreno dele E desde novinho, desde bebê praticamente Eu via meu avô sempre mexendo com madeira, marcenaria Principalmente carpintaria, com obra E mesmo sendo pedreiro, ele trabalhava muito com madeira Antigamente tinha muito madeira nas obras Mais do que hoje, que é concreto praticamente puro E daí veio meu gosto por marcenaria E meu avô sempre que podia, a gente crescendo menino ainda Cinco, seis, oito anos de idade Ele sempre fazia alguns brinquedos pra gente de madeira E a gente sempre estava vendo ele com martelo E com serrote na mão E a gente sempre estava também com martelo e serrote na mão E sempre machucando a mão, tentando pregar alguma coisa Então meu gosto por marcenaria, a origem é essa Um dia eu vou contar melhor essa história Quando eu contar a história da marcenaria Porque eu já tenho muito material gravado Marcenaria também, antes de entrar na história do canal Ela agregou muito valor à minha vida Procurei usar a marcenaria aqui já nesta casa Eu tenho outras histórias de marcenaria minha durante a minha vida que eu posso contar Mas aqui nesta casa, pra uma forma de desestresse Uma forma de descontrair, de me trazer alegria E eu adoro trabalhar com madeira e criar minhas peças E marcenaria traz o que, além de gratificante pra gente De você sentir criando Você economiza com mão de obra Você cria uma peça e usa aquilo que você vê que você criou E eu tenho muita peça que eu vou mostrar logo em seguida pra vocês Então essa é a minha história Na marcenaria Marcenaria hobby, porque eu não trabalho profissionalmente Mas vamos em frente E esse vídeo tem um objetivo, vocês vão entender no final É que com a minha marcenaria Teve um dia que eu fui incentivado a gravar um vídeo Pra mostrar a minha oficina pra um parente E ao mostrar a minha oficina pra um parente Ficou esse vídeo, esse avô já foi em 2014 Ele falou, por que você não divulga esse vídeo? Pode ajudar muita gente, que você tem uma estrutura legal Minha oficina era bem simples assim Já tinha bastante máquina, tinha bastante ferramenta Não tinha quase nenhuma máquina de bancada Mas era assim, não tinha a bancada no centro dela ainda Era uma bancada de canto Não tinha painel de ferramenta Era meio que improvisado Hoje eu tenho uma oficina Estou bastante satisfeito com a minha oficina Mas esse parente, esse concunhado pediu Por que você não divulga no YouTube? Tem muita gente que pode se interessar Falei, mas como é que é isso? Aí aprendi o que é YouTube Criei uma conta E criei esse canal E divulguei esse primeiro vídeo Um vídeo muito improvisado Gravando de prima De primeira que a gente fala Já sai com a câmera gravando Não aparece o rosto Só mostrei minha oficina Mas por incrível que pareça Com esse canal criado E com esse vídeo Começaram a aparecer pessoas Se inscrevendo no meu canal Falei, nossa, o que é isso? Para que estão se inscrevendo? Eu só quis mostrar aí um vídeo com o cunhado E começaram a aparecer uns comentários Sempre aparece uma taja Um numerozinho Marcado em vermelho Para dizer que tem uma mensagem ali E eu comecei a me interessar por isso Responder Só que aí eu não tinha estrutura Boa ainda para filmar E ainda não tem muita Eu filmo com o meu celular Ele está aí grudado no tripé agora E eu também não sabia editar vídeo Então eu parei Filmei esse primeiro vídeo Fiquei um tempo sem filmar Depois aí uns tempos eu voltei Eu engrenei mesmo nesse canal Na verdade, gente, em 2015 E aí eu Muitas pessoas acompanhavam o meu canal Muitas pessoas Aí foi crescendo 300 inscritos 500 inscritos Muitas pessoas acompanhavam Um deles, que é o Alessandro Ramalho Um amigão meu Alessandro Ramalho Do nordeste do estado Do nordeste do país Ele falou um dia para mim Casa, por que que você E eu já tinha divulgado nessa época Isso era agosto de 2015 Agora é ano passado Eu já tinha divulgado alguns vídeos Dizendo que eu tinha a pretensão De unir essa comunidade De marceneiros robistas Que frequentam o Youtube Que acompanham os vídeos no Youtube Reunir quem gosta de marcenaria Artesanato em madeira Num encontro nacional Era um objetivo meu Sem pretensão nenhuma Financeira nisso Nem ganância Nem vaidade E era mais para interagir Com essas pessoas Para aprender mais E aí Eu falei Pô Eu não tenho que aprender A usar o Whatsapp Porque eu nem sabia usar E aí o Alessandro falou Cria que a gente vai ver O que que dá Na mesma hora As pessoas que já acompanhavam O meu canal E aí quem está desde o começo Comigo acompanhando E quem entrou logo nesse grupo Foi criado um grupo Chamado Grupo Marceneiros do Brasil Eu dei esse nome no início O grupo não é meu não Tá gente O grupo é da comunidade E aí o Alessandro Junto com a Neia do canal O canal que está bombando hoje O canal Mulher Marceneira Mas o Silvio Guedes Pastor Silvio Muito amigo meu O Edson Zé Do canal Tudo em Torno O Silence Que tem o canal Silence 1 Tá O nome dele é Ricardo Gente Mas ele tem até um vídeo bacana De um cachepô Né De material rústico Que ele fez O Paulo Valença O PV Amigão O Richard de Vinholes O Tales Moreira Do canal Oficina e Hobby O Will Do canal Carcará Garagem O Rodrigo Pioto Do canal Marcenaria Amadora O Amaury Que vai Tem o desafio De criar um canal em breve Que o cara é um gênio Na parte de eletricidade Projetos É o que a gente chama De NASA No grupo Marceneiros do Brasil E o Adilson Pinheiro Que é um parceirão Do grupo Marceneiros do Brasil Está presente No grupo Marceneiros do Brasil Das formas que ele pode Porque ele é muito ocupado Ele tem um canal Com o nome dele Chamado Adilson Pinheiro É um dos maiores do Brasil E esse grupo Está em nome desse grupo Dessas pessoas que eu citei Eu cumprimento A todos os integrantes Do grupo Marceneiros do Brasil Que é esse grupo Que a gente criou no WhatsApp A pedido E por sugestão Do Alessandro Ramalho E foi um grupo Que realmente reuniu Esse povo da marcenaria Ainda nós estamos trabalhando Para ter o grande encontro Presencial desse grupo Já tiveram alguns encontros No Rio Em São Paulo Minas Gerais De integrantes desse grupo Nos seus estados Mas ainda falta um grupo É um encontro Unindo esse pessoal do grupo No Brasil inteiro E a gente está trabalhando Para isso Rodrigo Pio Todo mundo Adilson está ajudando Todo mundo está ajudando Essas pessoas que eu citei E outras que eu não citei Então foi assim Que surgiu o canal Com a sugestão Do Alessandro Ramalho E o canal cresceu Para vocês terem ideia Esse canal foi crescendo Durante o ano de 2015 Mais durante o ano de 2015 Em dezembro de 2015 A gente chegou a 3 mil inscritos Eu agradeci Foi fantástico A Neia do canal Mulher Marceneiro Estava aqui com a família dela Passando uma temporada Aqui em casa Nós temos um vídeo Gravado juntos aí E eu falei Poxa Vai devagarzinho Vai crescendo o canal Eu não tenho investimento Financeiro nesse canal Mas em janeiro Para a minha satisfação E surpresa Eu fui olhar Nos dividendos Do que uma quantidade De visualizações De descritos De likes De positivos Nos vídeos Que tem no canal E já vi que tinha um dinheiro Lá para receber Falei Nossa Mas além de a gente se divertir Interagir Ainda tem dinheiro Que legal Então Para isso Eu não preciso disso Para aparecer Eu gosto De interagir Com essa comunidade Eu gosto De marcenaria Quero praticar E eu adoro ensinar Eu já sou professor Na minhas horas vagas Está fora do meu trabalho De serviço público Estou acostumado A dar aula De uma maneira Muito simples Porque Sem muita Complexidade Eu acho que a gente Tem que ser simples Tem que ser direto Transparente E é o que eu tenho Procurado ser Então Essas atividades Tanto de marcenaria Quanto de canal Tem sido muito gratificante Para mim Tem preenchido Um espaço Na minha vida Eu estou Construindo Muitas amizades bacanas Sérias Firmes Boas E eu tenho também Conseguido Muitas peças Aqui para minha casa E construindo Muitos móveis Para minha família E peças Então vejo aí Um resumo Uma retrospectiva De tudo Que foi criado Na marcenaria Até agora A marcenaria criativa Do Eduardo Casagrande Cujo Eu uso Oficina Para gravar Oficina É o nome Do meu avô Belco Eze E vejo aí então E muito obrigado Por tudo Que fizeram por mim Até agora E por terem apoiado E acompanhado o canal Valeu gente Obrigado 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 E aí